Hoje o seu quadro Deus está mudando Entreve seu caminho, sua vida, eu Meu Deus é pior, todo o poder é Deus O meu Deus é pior, todo o poder é Deus O meu Deus é pior, todo o poder é Deus O meu Deus é pior, todo o poder é Deus O meu Deus é pior, todo o poder é Deus Meu Deus é pior, todo o poder é Deus Amém. Amém. Amém.